Música Aqui diretamente da área de coleta da CRV Lagoa, nós estamos com a marca da raça Delore, o recordista em produção atual de sêmen no Brasil, o grande backup que acabou de ultrapassar as 600 mil doses de sêmen, produzidas de sêmen convencional e de sêmen sexado. Esse touro que já era uma grande marca dentro da raça Delore, paleta de ouro aqui da CRV Lagoa, líder de vários sumários dentro da raça Delore, esse touro que é a continuidade da genética do grande Fajardo, aliado na sua linhagem materna, que provém da seleção da CFM, a linhagem Golias através do Faulade. Então ele uniu realmente essa estrutura, essa ótima conformação de carcaça que o backup apresenta, que provém da sua linhagem paterna através do Fajardo, com uma musculatura muito proeminente, ele parece um halterofilista aos 12 anos de idade, num regime de coleta, parece um halterofilista. Definindo muito bem uma musculatura aqui na paleta, uma musculatura na fraldinha e principalmente onde fica as carnes nobres, definindo muito bem uma musculatura no patinho, um excepcional comprimento de garupa, um osso saco plano, que lhe dá realmente esse conjunto de musculatura no posterior, muito convexa, e aí estamos falando de um touro com 12 anos de idade. Isso que ele apresenta, ele transmite com excepcional confiabilidade as suas progênes. Só no Sumário Pint 2012, o backup tem mais de 15.500 filhos avaliados diretamente. É um dos destaques, é um touro líder para todas as características avaliadas, em especial para a conformação de carcaça na desmama e no sobreano, e a grande marca também do backup é em musculatura. Um touro realmente que é o máximo em musculatura, em transmitir realmente uma musculatura muito proeminente às suas progênes. E é um grande avô materno na atualidade. As filhas do backup realmente são grandes mães dentro dos rebanhos, são aquelas fêmeas mais precoces, aquelas fêmeas que emprenham mais cedo, e principalmente aquelas fêmeas que cuidam melhor dos seus bezerros, tanto em habilidade materna, tanto em cuidar realmente, em proteger as suas progênes. O backup é um grande progenitor de raçadores, de matrizes, e é um touro que acaba de produzir mais de 600 mil doses de sêmen. Parabéns ao backup, parabéns ao criador do backup, que é a CFM Agropecuária, parabéns aos seus proprietários, que é o Ricardo de Castro Merola, que é o seu Austin Sinel, que é a Iporanga Agropecuária, que é o Alexandre Fransolin. Grandes criadores, o seu Pedro Novis, da Fazenda Guadalupe, grandes criadores que em 2001 acreditaram num touro jovem, quando ele foi destaque na prova de ganho de peso lá da chalé agropecuária. Estava comentando com o Sr. Valente, que estava acompanhando também lá na época do CAT, e através dessas avaliações genéticas, em disponibilizar um touro jovem para os programas, vira uma marca em ser um touro que ultrapassa aí as 600 mil doses de sêmen convencional e sêmen sexado em produção e comercialização. Parabéns ao backup e parabéns à Precuária Brasileira em disponibilizar e utilizar um touro muito bem provado. Legenda Adriana Zanotto